Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Muita expectativa para o debate que a Mitra e a Caritas de Ocesano de Januário irão promover nesta noite na Unimontes. Todos os participantes vão obedecer a um regulamento que foi aprovado pelos seus representantes. São várias normas. Quem explica os detalhes é o advogado da Caritas de Ocesana. O debate está dividido em três blocos. Sendo que no primeiro bloco vão ser sorteios, o mediador vai fazer perguntas para os candidatos. Essas perguntas vão ser sorteadas na hora. Os candidatos também serão sorteados na hora, onde cada candidato vai responder a pergunta da sociedade. Os temas são os mais relevantes, levantados criteriosamente e anteriormente. Temas de interesse da sociedade, como educação, saúde, transporte, infraestrutura pública, meio ambiente. Enfim, esses temas de grande interesse para a sociedade. No segundo bloco, os candidatos também, através de sorteio, eles farão perguntas uns para os outros. Também, algumas instituições que prestam serviço para o município, elas foram escolhidas anteriormente, serão sorteadas também e essas instituições farão perguntas para os candidatos também. Esses candidatos serão sorteados no momento do debate, que também responderão essas perguntas dentro desses temas relevantes. E o terceiro e último bloco são as perguntas das instituições ainda do município e também entre os candidatos. Um candidato faz para o outro e as suas considerações últimas. Lembrando que a convite dos organizadores, a Rádio Alternativa FM e Voz AM irão transmitir ao vivo este debate.